Algumas projeções no Muay Thai A galera pergunta, vale queda no Muay Thai? Na verdade, queda de judô, de jiu-jitsu, single leg, double leg, não vale O que acontece? É você projetar a pessoa, você usar o contra-ataque da pessoa Pra usar pra derrubar ela A gente vê muito lutador tailandês Petty Bonshu, Sainshaï, Buakau, Pakorn Grandes lutadores de Muay Thai fazendo isso, desequilibrando o atleta Às vezes a luta tá muito equilibrada Então, o que acontece? Quando você projeta o seu adversário, você mostra que você é mais forte E que você tem mais equilíbrio Usando o ataque da pessoa de chute frontal, de chute costela Até mesmo no cringe, na joelhada Pra levar o atleta frontal Deu uma passada pro lado, trocou a mão Foi Pro outro lado, na mesma cor Jogou a perna direita, saiu, trocou Beleza? Agora ele segurou Mão na nuca, girou Opa! Vamos lá, mais uma Jogou a última altura da costela Bloqueou Bloqueou Passa Foi Opa! Nunca fica na base Sempre na paralela Por que nunca ficar na base? Se ele fica com a perna na frente ou pra trás Botei a mão no bíceps Mão na nuca Tô lá com ele Deu uma Deu uma Deu uma Deu uma Soltei Ponto de novo Pro outro lado, na mesma coisa Outra projeção Opa! Pegou Então, isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E de alguma forma possa ter contribuído Com o aprendizado da técnica aí Mais breve estarei postando outros vídeos aí Valeu! Tchau, valeu, crapo!